As autoridades ucranianas estão denunciando faz tempo o rapto de crianças da Ucrânia pelos russos. Essas crianças estão sendo levadas para orfanatos e disponibilizadas para adoção. Recentemente, alguns jornalistas descobriram 14 crianças de Kherson num orfanato que fica na região da Crimeia que foi apelidado de Auschwitz por conta das condições horríveis. E sobre tudo isso nós vamos falar hoje. Várias autoridades ucranianas vêm denunciando o rapto de crianças da Ucrânia pelos russos. Consta que 11 mil crianças, algumas fontes falam em até 300 mil, foram levadas para a Rússia para serem adotadas por casais do país e algumas estão em orfanatos. Em maio de 2022, Putin assinou um decreto tornando mais fácil para as famílias russas adotarem crianças ucranianas, visto que na Rússia não é possível adotar crianças estrangeiras. Os adotantes russos recebem 300 dólares do governo para cada criança ucraniana adotada e cerca de 2 mil dólares para criança com deficiência. Os adotantes também foram autorizados a mudar o nome e a data de nascimento das crianças ucranianas adotadas para que elas nunca mais sejam encontradas e não saibam suas origens quando adultas. Isso constitui uma violação da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime e Genocídio e pode ser julgado como tentativa de genocídio contra o povo ucraniano, pois isso constitui uma maneira de apagar a identidade dos ucranianos. De acordo com a ONU, limpeza étnica inclui também a remoção forçada de pessoas e a adoção de crianças de nações consideradas inimigas. Lembrando que o nazismo raptou crianças loiras polonesas, ucranianas e russas. Elas foram roubadas de suas famílias e levadas para a Alemanha, onde foram adotadas por casais alemães. Suas identidades foram completamente apagadas. Consta que a reconstrução de Mariupor na Ucrânia destina-se a abrigar russos que se mudarão para a cidade. Isso também é crime de guerra. Segundo o Versa e a Medusa, duas mídias independentes russas, as autoridades da Rússia enviaram pelo menos 14 crianças de Kherson para um orfanato localizado na Crimeia, conhecido dentro da Rússia como campo de concentração infantil. O lugar já foi comparado a Auschwitz-Birkenau. O orfanato se chama Iolostika, palavra que significa pequena árvore de Natal. Esse orfanato abriga crianças diversas, dentre elas crianças com problemas neurológicos, atraso no desenvolvimento e com HIV. De acordo com o Estatuto do Orfanato, o objetivo do lugar é desenvolver patriotismo e o sentido cívico, também ensinar as crianças a se identificarem com uma Rússia multinacional. Várias mães adotivas russas, em 2020, denunciaram esse lugar por maus tratos. Consta que uma das crianças adotadas tinha dois anos e pesava apenas seis quilos. Ela não conseguia comer sozinha, beber ou sentar-se. Várias crianças desse orfanato foram diagnosticadas com desnutrição grave, desidratação e raquetismo. Uma ex-funcionária, que pediu demissão, afirmou que as enfermeiras mantinham as crianças desidratadas para facilitar a limpeza. Consta que essas 14 crianças ucranianas de Kherson foram transferidas para esse lugar antes da libertação da cidade pelas tropas da Ucrânia. Outro caso foi de um ucraniano chamado Yevhen Mesrevy, que ficou detido por 45 dias pelos russos. Quando ele voltou, seus filhos já não estavam mais em casa. Ele foi preso junto com as crianças tentando fugir de Mariupol. Seus filhos foram enviados para Moscou e na cidade foram pressionados a escolherem entre a adoção ou o orfanato. Eles disseram que tinham um pai na Ucrânia e optaram pelo orfanato. Mesrevy conseguiu localizar os filhos através de voluntários que atuam na Rússia, localizando ucranianos deportados, dentre eles as crianças. Outro caso foi dos filhos da ucraniana Larissa Yagodinsky. Consta que seus filhos foram sequestrados enquanto andavam de bicicleta. Eslavá, de 17 anos, e seus irmãos foram levados com um saco plástico na cabeça para Tchernobyl, que fica na Ucrânia. Depois eles foram levados para Bielorrússia, onde foram espancados. As crianças foram parar num orfanato em Minsk, onde foram torturadas. Larissa conseguiu encontrá-los com a ajuda interna de bielorrussos. Ela conta que seus filhos estão com estresse postraumático. É isso aí, pessoal. Esses são apenas alguns casos de crianças ucranianas que foram raptadas. Muitas, como dito, ainda estão fora da Ucrânia, estão em orfanatos, algumas foram adotadas. E, como dito, isso constitui crime de guerra, porque é uma tentativa de apagar a identidade ucraniana. Inclusive, os russos podem ser condenados também por genocídio. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like, peço o seu comentário. Peço também que você publique esse vídeo nas suas redes sociais, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, se você não for inscrito, inscrita nesse canal, peço que você se inscreva. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto